É empreendedorismo, desafiador, é divertido, surpreendente, espetacular, é um projeto apaixonante. O desafio é uma competição de modelo de negócios baseada em tecnologias que foram desenvolvidas e protegidas aqui no Unicamp. Uma maneira eficiente de nós mostrarmos a empresas, aos investidores, a nossa vitrine de patentes e de produtos de computador. É hoje o principal projeto oficial de treinamento e empreendedorismo da Unicamp. Quase mil pessoas, entre alunos e não-alunos, já passaram pelos treinamentos oferecidos no escopo do desafio Unicamp. Pelo menos três empresas foram formadas por ex-alunos. A grande sacada, vamos dizer assim, do desafio, quando a gente pensou, foi criar uma competição para alunos de graduação e pós, para aqueles alunos que não tinham ideia do que é empreender, né? Eu não conheço nada nesse nível no Brasil. Você pegar uma patente e dar na mão de um aluno, e falar para ele, desenvolve o produto e vai para o mercado, está pronto. Participavam alunos de graduação e de pós-graduação, tá? Hoje nós estamos abrindo também para a comunidade de modo geral. Você pode ser ex-alunos, empreendedores da região metropolitana de Campinas ou de outros estados. Ele é um projeto que é realizado em três etapas. A primeira etapa é a etapa de inscrição, quando as equipes escolhem a tecnologia com a qual elas querem trabalhar. A partir da escolha da tecnologia, as equipes então começam a trabalhar. Vem a segunda etapa, que é a etapa de treinamento. Então as equipes começam a ver a tecnologia para além da técnica. A terceira etapa é a etapa de produção do modelo de negócios. Alunos que não tinham a mínima intenção, não sabiam como empreender, criando empresas, pegando tecnologia, analisando. Nós conseguimos provar que qualquer aluno em graduação ou pós, se treinado, consegue pegar uma tecnologia de outro instituto e criar uma empresa em cima disso. O papel do mentor, que é realmente ajudar as pessoas que estão montando um projeto, criar um projeto real de negócio, não só um projeto teórico no papel, passa pelo incentivo de que as pessoas vão ao mercado, fazer a validação do produto. Nosso papel é compartilhar com eles as ideias que a gente teve, como que o produto tecnológico dessas pesquisas pudesse se transformar em alguma coisa útil, além do meio acadêmico. O desafio gerou muitos frutos para a gente. Não só os prêmios que o próprio desafio financeu, que foi o prêmio de dinheiro, a capacitação em cima, o intercâmbio. Além disso, nós também usamos o mesmo modelo que desenvolvemos no desafio Unicamp para participar de outras competições. O maior prêmio seja realmente participar do desafio e aprender com o desafio. Talvez tudo isso tenha mais valor do que o próprio prêmio. Um aluno que tem a oportunidade de participar do desafio Unicamp, ele já adquire uma certa experiência, uma certa prática, que um dia, quando ele quiser ter a própria empresa, quiser viabilizar alguma coisa, poxa, ele já teve uma certa experiência e já não vai chegar tão inexperiente. Tanto a participação do mentor empresarial quanto o mentor acadêmico conseguiu instruir a gente da equipe muito bem nesses dois pontos, de saber como que o mercado entende uma tecnologia e como que a universidade cria essa tecnologia. O desafio Unicamp foi importante para elaborar o modelo inicial da empresa. Utilizando, por exemplo, a metodologia do Business Model Canvas, a gente conseguiu entender melhor no início da empresa qual era o modelo de negócio que a gente queria. A gente queria ter a Unicamp e sempre foi um objetivo meu participar do Unicamp. Toda a parte de realização, de buscar mentores, de buscar expertise. Participar de treinamento, de ter contato com clientes. Conhecer todo o processo da formação de uma empresa. Dentro da universidade mesmo, sair um pouco da zona de conforto, sair da sala de aula e ver como é o mercado. Sem dúvida alguma, a gente irá indicar a produção, porque vai ser uma experiência muito boa para isso. Eu acho que é um trabalho que vai ter um grande valor para o Brasil, muito em breve, uma repercussão muito em breve, porque vocês não estão só educando as pessoas, mas estão criando empreendedores, estão pessoas pensando, desenvolvendo. Hoje, não tem como não apoiar esse prêmio. Hoje, não tem como não.